Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje vai ser um vídeo que eu tinha comentado aqui no canal com vocês que é da minha rotina de skincare. Há uns dois vídeos atrás eu perguntei a vocês se vocês queriam, muitos de vocês responderam que sim nos comentários. Eu queria falar pra vocês que eu tô com uma espinha aqui no canto do nariz, eu não sou de dar espinha mas enfim, quando dá, só dá aqui ou então dá aqui desse lado, dá aqui, dá sempre aqui no cantinho do nariz mas enfim, ignorem. Enfim, vamos começar, vou lá pro banheiro pra ficar mais fácil de eu mexer com as coisas e tudo mais Bom, vou começar falando do meu tipo de pele. O meu tipo de pele é uma pele mista, é uma pele oleosa e seca ao mesmo tempo né? E também quero falar aqui pra vocês que eu não sou nenhuma dermatologista, tá? Eu tô só mostrando o que eu faço pro meu tipo de pele na minha rotina de skincare. E lembrando que essa rotina eu não faço todos os dias essa rotina é uma rotina assim mais profunda, que eu costumo fazer uma ou duas vezes na semana somente Eu sempre começo a minha rotina de skincare limpando a minha pele Eu começo limpando com essa água micelar aqui da Nivea, eu gosto bastante dessa água micelar Eu gosto muito das águas miceladas da Nivea, tem várias outras Essa daqui é de aloe vera e eu já usei outras também, gostei bastante Eu gosto muito da marca da Nivea, vaga no celular. E eu começo passando sempre com o algodãozinho de inflar na minha pele antes de lavar né, a pele Olha pra vocês verem a quantidade de resíduos que tinha na minha pele. Às vezes a gente pensa que a pele da gente tá limpa, mas na verdade não está Olha pra vocês verem Ó, vou mostrar de novo pra vocês Depois da água micelar eu venho com o sabonete O sabonete que eu uso é esse daqui, dessa marca aqui E eu quero falar que essa marca aqui não é marca cara, tá? É marca que eu compro no supermercado mesmo Essa marca de produtos de cosméticos e tudo mais E gente, super baratinho que eu pago nesse sabonete aqui E dá super certo no meu rosto Porque não adianta comprar um sabonete caro Se sua pele não vai gostar Eu, claro que eu já usei sabonetes mais caros sim Mas esse dá super certo, dá o mesmo resultado pra mim Outro sabonete também que eu costumo usar É, não é bem um sabonete É um shampoo de bebê da Johnson's Muitas pessoas usam também Que é aquele amarelo Eu não tenho ele aqui agora porque ele acabou semana passada Eu costumo intercalar entre esse daqui, azul E ele também Eu vou deixar até uma foto aqui pra vocês verem Caso vocês não saiam qual é Outro sabonete que eu gosto bastante também Que é da mesma marca É esse daqui Só que esse daqui eu não costumo utilizar tanto Porque ele é um esfoliante E eu não esfolio a minha pele É, todos os dias eu esfolio no máximo duas vezes na semana Ou uma só Os dois é uma marca da mesma linha Depois que a minha pele está totalmente lavada Eu deixo ela secar naturalmente Não venho com toalha nem nada Primeiro que a toalha do banheiro, né Que fica no banheiro É totalmente cheia de bactérias Se você for usar uma toalha Use uma toalha que você Que somente você usa Somente pro seu rosto Que você não seca a mão Não seca o corpo nem nada E eu gosto muito de deixar secar naturalmente Porque a pele mesmo absorve a água Isso é muito, muito bom Pra hidratação da pele, né Que o mais importante na hidratação da pele É a água Como essa rotina de skincare Ela é mais elaborada hoje É, eu gosto sempre de fazer uma esfoliação, né No meu rosto E a esfoliação que eu vou fazer hoje Vai ser com essa máscara aqui da Vichy Eu gosto muito, muito dessa máscara Essa máscara aqui, ela é 3 em 1 Máscara aplicada no meu rosto É, e agora, né Tô esperando secar Essa máscara aqui, ela perde 5 minutos de espera, né E tudo mais E eu espero 5 minutos E é isso Agora eu vou esperar e depois eu vou direto Tirar Esfoliando Fazendo movimentos circulares Para tirar e dar também um efeito esfoliante Que é o que a máscara também dá Agora que a minha pele está seca Eu queria mostrar para vocês uma coisa que eu comprei É, que eu gosto bastante de usar Que são aquelas máscaras de pano Quando eu compro para usar, eu costumo comprar na Primark Que eu gosto bastante das máscaras de lá Super baratinhas e muito boas também Só que eu comprei essa daqui da Nivea Era uma máscara detox E aqui diz que ela detoxifica intensamente Matifica e refrescante Enfim, eu não sei Eu nunca testei essa máscara aqui Vamos ver se a minha pele vai gostar Vamos lá, vou abrir Hum, cheira muito bem Meu Deus, o que é isso? Agora vamos lá botar Meu Deus O que é que eu vou fazer da minha vida? Comprar essa máscara Espero que essa merda funcione Porque eu coloquei quase dois anos Com essa máscara Tá, agora vou esperar o tempo que pede Que é Dez minutos Isso Dez minutos Gente, já passou os dez minutos Agora eu vou tirar essa máscara Que já tá Vou enjoando a minha cara já Minha pele está tão hidratada Mas tão hidratada Que eu sou sem hidratada Não sei se já deu totalmente 100% né O resultado que ela dá Mas eu já tô vendo assim uma hidratação muito, muito boa Vou botar Agora eu tenho que tirar o excesso do produto Com um pouquinho de água E aí eu vou tirar E vou deixar secar Mas gente, sério Enquanto seca Eu quero mostrar pra vocês Alguns produtinhos também Que eu não usei hoje Mas eu também costumo usar Em outros dias e tudo mais Em outros skincare Para quem quer Primeiramente eu quero mostrar Esse produtinho aqui pra vocês Cravos Para tirar cravos Porque ele não tira bosta nenhuma E é da Garnier Esse produtinho aqui de cravos Ele tá cheio Praticamente cheio Ainda Eu só passo na zona D Que é a zona dos cravos Mas também aqui embaixo Eu costumo ter alguns cravinhos Ó Pra quem quiser Outra coisa também Que eu costumo usar bastante Que é a nossa querida Argila A minha não é produto A minha é natural mesmo É o pó A minha é argila verde E eu comprei 1kg E tipo Dura muito, muito menos Não tem pó que eu comprei Ainda tem muita E ainda tem mais No outro saco Eu faço com Eu coloco a argila E pra fazer a misturinha Eu coloco o soro Esses são os produtinhos E tudo mais Eu não tenho milhares de produtos Porque Eu acho que minha pele Não necessita disso Não adianta ter Um milhão de produtos E se a gente não faz o básico E também quero falar aqui Pra vocês Que é muito, muito importante Pra nossa pele Que é uma alimentação saudável Né? E uma hidratação boa Que é muita água Eu comer saudável Comer frutas, verduras Isso tudo Influencia na nossa pele E a pele ama água E é por isso também Que eu gosto de deixar A minha pele secar naturalmente Eu gosto de deixar a minha pele Absorver a água Depois que eu lavo E tudo mais Agora que a minha pele Já está seco Vou vim com o nosso Queridinho tônico Que tá combinando Com a minha unha O tônico É uma das últimas coisas Que eu passo na minha pele É... Ou... Muitas pessoas passam O tônico antes É... Assim como eu passo a água micelar Mas também tem pessoas Que usam a água micelar Por último então Eu acho que isso vai de pessoa Para pessoa Não sei a ordem certa É... Cada pessoa faz de uma forma Que acha melhor Que acha que a pele, né? Resulta de uma forma melhor E aí eu venho com o algodãozinho também E vou passando na pele Prontinho Agora que eu já apliquei o tônico Eu venho com o protetor solar Confesso que eu comecei a usar Há pouco tempo O protetor solar não passava Mas agora eu vi Que é uma coisa que É... Eu acho que é o mais importante Passar na nossa pele Que é o protetor solar E agora eu não deixo mesmo de usar Eu uso esse daqui Que é da mesma marca Do que o meu sabonete É... Fator 30 Eu gosto muito desse protetor solar Porque não deixa a minha pele Melequenta Porque eu odeio coisa melequenta na minha pele Juro Odeio mesmo coisa melequenta Eu gosto de coisa que fica sequinha E esse aqui também não deixa branco E eu adoro Agora vamos para o hidratante, né? Que é... Agora eu deixo por último E o hidratante que eu estou passando no momento Que eu também gosto bastante Estou usando já há algum tempo É esse daqui Dessa marca Eu não sei pronunciar Essa marca é... Diadermine Eu acho que é uma marca francesa Se eu não me engano Não sei Sim É uma marca francesa E eu tenho o diurno e o noturno É... Esse aqui eu vou passar de noite E esse aqui eu vou passar de dia E esse aqui eu vou passar de dia Agora eu vou passar o diurno Prontinho, gente Pele finalizada Eu estou assim Me sentindo leve De verdade Estou me sentindo leve Mas o resultado do skincare foi incrível Ó E eu sempre faço isso uma ou duas vezes na semana Tá? Esse skincare mais elaborado É... E no dia a dia eu só costumo usar mesmo Água micelar O sabonete É... O protetor solar E o creme hidratante Né? Que são as coisas assim Básicas Que a gente tem que fazer sempre Na nossa pele Faço duas vezes ao dia De manhã e à noite Antes de dormir E é isso Espero muito, muito bem Se vocês tenham gostado Dessa rotina de skincare Comigo Não esqueça de deixar o like Se inscrever no canal E de me seguir também lá pelo Instagram Que eu estou sempre ativa lá E é isso Um beijo E até o próximo vídeo